E agora para a direita E agora E agora para a direita Sentado no cai A ver ao longe do mar E a ponte sobre o tejo Se tudo é tão bonito É por causa de ti Deste meu desejo Afinal, vale a pena Não pensar em mais brindas Só gosto de ti Porque não sai Mas tu vai assim E tu também Só gosto de ti Porque não sai Mas tu vai assim E tu também Alfa Blonde Ali vai o paquete Aqui passa o navio Lá vão eles viajar Se tu aqui estivesses Gostavas como eu Estavas de ver passar Afinal, vale a pena Não pensar em mais brindas Um, dois, três Se só gosto de ti Porque não sai Mas tu vai assim E tu também Se só gosto de ti Porque não sai Mas tu vai assim E tu também Mas tu vai assim E tu também A CIDADE NO BRASIL